Pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um cafezinho com prosperidade. Eu vou pegar uma xícara de café já já, porque cafezinho não tem a xícara, né? Mas tem a prosperidade, com certeza eu tenho. Como é que você está? Olha, eu e achei que estamos junto com vocês aqui. Está gravando lá fora também. Pessoal, hoje eu queria conversar com vocês, já nessa vibe da nossa imersão de semana que vem, sobre qual é o momento existencial que você está vivendo agora. Vamos lá. Todos nós, na vida, vivemos várias fases. Isso não é mistério para ninguém, você sabe disso. E são vários tipos de fases diferentes. A gente tem a fase da aprendizagem, que o tempo todo a gente está aprendendo, e o foco é a aprendizagem. Tem fases reflexivas, que o tempo todo parece que a gente está refletindo. Parece que mergulha dentro de si, fica pensando, refletindo sobre a vida, sobre um monte de coisas. Às vezes tem a fase do trabalho, que o nosso foco é trabalhar, produzir, produzir. Principalmente depois das fases anteriores passarem. E tem a fase também da quebra de paradigmas. Parece que vem a vida e nos ajuda a desconstruir tudo aquilo que a gente aprendeu, ou pelo menos, se não tudo, boa parte. Nos convida a sair da zona de conforto, a refletir sobre novas coisas, para recomeçar esse ciclo todo. E assim vai a evolução. Então, de acordo com o momento da vida, a gente pode estar aprendendo, pode estar trabalhando, pode estar refletindo, ou então a vida está, de repente, ajudando a dar aquela chacoalhada existencial no nosso caso. E o teu caso? O que está acontecendo hoje na sua vida? Qual dessas fases mais combina com você? Gente, consciência é poder. Às vezes a gente não tem consciência do que vive, e isso nos escraviza ao piloto automático. Então, vamos juntos? Trabalha comigo aqui, me conta aqui nos comentários qual fase você acredita que você está. Ajuda a gente a compartilhar esse cafezinho com o maior número de pessoas que você ama, porque eu tenho certeza que muita gente precisa identificar essa fase na qual se encontra. E lembre-se, a virada do jogo da tua vida está perto de você, o quanto antes. Semana que vem começa a imersão, chamada Virada do Jogo, prosperidade total para 2021. O link está na descrição aqui desse vídeo, ou se você estiver aqui no nosso Insta, está na nossa bio, ou nas pílulas do Evangelho. Mas se inscreva, porque a gente está rolando um aquecimento no grupo do Telegram, e vai ser ótimo você participar junto com a gente, tá bom? Capricha, aproveite os seus ciclos existenciais, e vem fazer a virada do jogo da tua vida com a gente. Beijo grande! e aí e aí e aí Vamos lá.